Boa cara, eu amo minha botlane Que bot bom cara, avisei, sim mano, basta avisar Basta avisar, é só jogar safe, eu acabei de chegar na lane Basta, você pegar sua bunda preguiçosa, sair dessa porra aqui E guardar ou aqui, ou aqui, ou aqui, filha da puta Eu avisei Aprende jogar caralho